Pastor Marco, o senhor acompanhou pregadores na geração do passado e o senhor acompanha pregadores na geração presente. O senhor consegue pontuar o que é que os pregadores no passado tinham e essa geração de pregadores atual não tem e o que é que essa geração de pregadores tem que a geração de pregadores do passado precisava ter? O mesmo público de antigamente. A diferença não está no pregador em si, a diferença está no público para que ele prega. Porque o público da minha geração era santo e exigente. O público dessa geração raramente tem santidade e como não tem conhecimento, em terra de cego quem tem o olho é rei. Tudo que eles escutam, eles falam uau. Aí quando vem um velho pregar como eu e outros, eles não falam uau, eles falam assim, hã? Porque acha que a gente tem muito, não é que a gente tem muito. O público da nossa época exigia ali. O povo orava, jejuava. Eu estava num programa de rádio uma vez, já contei isso. Aí entrou um irmão ao vivo e falou, como é que o senhor se sente pertencendo à geração de pregadores que não tem unção? O pai me deu uma raiva. Eu falei, eu crente atrevido. Aí ele falou assim, na minha época de jovem, o pregador pegava o microfone e saudava a igreja com a paz do senhor e acabava o culto. Eu lembro do pastor Tacaema indo pregar em eventos e o menino vendo ele pegar o púlpito, ele saudava as mãos com a paz do senhor e ele parar e fazer assim, hã? 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 Por favor. Irmão, você, sai, sai. Abrindo o caminho, sai, sai. Ali, todo mundo falou, o que está acontecendo? Ninguém estava vendo nada. Ele falou assim, abre o caminho. Porque Jesus acabou de chegar lá. Acabava o culto. Acabava com tudo. Eu vi isso muitas vezes. Então, isso é um teatro, mas funcionava. E funcionava por quê? Porque aquele público acreditou naquilo. Hoje, um homem de terno, de paletó e gravata pregando, não inspira confiança mais. Porque as pessoas hoje olham para a vida dele, a vida dele está exposta na internet. Porque as pessoas esperam um super-homem. Não existe super-homem. Existem homens e mulheres com uma chamada específica. E que estão se policiando e lutando para, dia a dia, permanecer de pé. Porque não é fácil. Ô, pastor, o senhor acha também que esse advento tecnológico das redes sociais... Calma, que eu não terminei. Calma. Está vendo? Essa geração não tem paciência. É que o senhor tem uma palma, tá? Calma. Deu a deixa, né? Olha só. Ele deu a deixa. Aí, o que eu falei? Eu falei, senhor, eu vou te contar. Você não está de todo errado, não. Falei para ele, né? Porque eu sou muito elegante quando vou responder. Eu não gosto de humilhar as pessoas. Eu falei, mas a diferença não está no pregador. Porque a gente ainda ora, jejua e lê a Bíblia. Supõe que todo pregador faça isso. É o mínimo que ele tem que fazer. Né, Eli? Estudar a Bíblia, orar é pedir inspiração. A não ser que ele seja um artista de púlpito. Um animador de plateia. Fora isso, ele tem que ter graça e unção. Graça e unção, você consegue ir orando. Conhecimento, lendo a Bíblia. Ponto. Agora, o público da minha época não tinha televisão. O público da minha época não ia para a piscina. Não ia para a praia. Não tinha internet. O público da minha época só tinha três lugares para ir. Igreja, trabalho e a sua casa. Nem estudar, os crentes estudavam. Não tinha dinheiro. Era outro mundo, era outro país. Era outro momento econômico, era outra pobreza. Aí, esses crentes só sabiam fazer o quê? Orar e buscar Deus. Quando diziam, está chegando um pastor, eles diziam, é um homem de Deus. O pastor não era o cara. Havia um respeito do público por aquele que estava chegando ali. Eu lembro quando nós recebemos na nossa igreja, saudoso João, João de Oliveira, o homem que tinha morrido e ressuscitado. Quando esse homem pisou na igreja, parece que tinha dado um terremoto. A gente olhava para aquele homem e só lembrava dele dentro do caixão morto. E agora ele vive. Acabou o culto. A glória de Deus, a unção. Os crentes viviam para Deus, respiravam Deus, se alimentavam de Deus. Minhas manhãs de domingo começavam às cinco da manhã com consagração na igreja. Íamos da consagração das cinco às oito da manhã. Oito da manhã nós tínhamos uma escola para quem queria ser professor de escola dominical. Das oito às nove. Das nove até às dez e meia, escola dominical. Onze horas começava o ensaio da mocidade, que ia até o meio-dia, meio-dia e meio. Saímos dali, íamos para a casa de alguém almoçar, programa de rádio. Uma hora da tarde a gente ia fazer o programa de rádio. Duas e meia, culto ao ar livre em algum lugar. Culto ao ar livre, a gente distribuía panfletos, evangelizávamos, fazia o culto. Seis horas já estava em casa tomando banho para fazer uma rastão para ir para a igreja convidando as pessoas. O culto à noite era Deus. Nós éramos absorvidos por Deus. Era outro tempo da igreja. Hoje, os nossos pais oraram tanto que os crentes, além de ter esses três lugares para ir, foram para o quarto, que é a escola. E na escola nos perdemos. Porque entraram as doutrinas, você começou a conhecer, você começou a questionar, você começou a ser uma pessoa com a mente aberta para receber mais informações. Aí o velho pastor já não prestava mais. Aí começaram a ver que os pastores erraram, quando falaram de barba, quando falaram de esmalte. Eu participei de um culto que chegou um pastor para pregar na nossa igreja, e disse assim, hoje eu quero pregar sobre os sete espíritos que Jesus expulsou de Maria Madalena. Eu falei, caraca, que revelação é essa? Já peguei uma caneta e um papel, eu falei, eu quero saber que espírito é. E ele começou o primeiro espírito, o espírito da saia rachada. Imagina para onde ele foi. Espírito do esmalte na unha, espírito do salto alto, espírito do negócio que a mulher passava no rosto para ficar rosa, espírito daquilo que passa em cima do olho aqui, espírito do corte cabelo. Ele terminou com o espírito da saia, da mini saia. Então, olha o que a gente ouvia. Você está entendendo? E isso provocou quem nunca que ouviu falar daquela, não sei se é benção atribulada, ou tribulação abençoada, aquele irmão Adão do Rio Grande do Sul, que gravou um LP que ele foi arrebatado, e ele chegou no céu e o anjo abriu um armário, e lá tinha uma gaveta com o cabelo das irmãs que tinha sido cortado. Eu tinha um amigo que falou assim, ele foi no inferno, por que ele não ficou por lá? Para trazer essas coisas que criou uma confusão. Aí os mais radicais se alimentavam disso, para falar, então, matar uma geração inteira. Então, a igreja, o público era outro. O público de hoje, ele não quer mais ouvir uma palavra dura. O público de hoje quer dar risada. Tanto é que alguns pastores e pregadores estão se formando em mestres em stand-up. Não está fácil. Então, o problema é que não está no pregador em si. Está no público. A igreja está mudada. Hoje o senhor encontra mais dificuldade para pregar do que no passado, professor? Eu não, porque como eu comecei a pregar sempre em igreja muito pequena e difícil, porque até chegar na Assembleia de Deus, nos grandes eventos, eu fui testado, eu preguei em muita igreja. Eu fui a primeira assembleia, eu não preguei em presbiteriana, metodista, batista, lagoinha. Deus me usou numa época para, quando a igreja batista estava rompendo com a batista tradicional, eu fui pregar em Ilhéus. Você falou que era da Bahia, né? É, Ilhéus. Eu preguei em Ilhéus uma vez, num congresso batista, estávamos eu e o Armando Filho, só que era, o pastor me ensinou, é um congresso de avivamento, onde nós estamos querendo aprender com o pentecostal o que é o avivamento. Porque começou a ter as igrejas, como é que era o nome? Eram as batistas que estavam sendo renovadas, batistas renovadas. Batista renovada. E eu preguei ali para um público de uns 1.500 batistas, o culto inteiro em silêncio. Imagina para mim, pentecostal, foi uma morte. E quando eu terminei, eu falei, alguém quer, acredita, quer receber o batista com o Espírito Santo, vem à frente. Dei umas 500 pessoas, Deus batizou umas cento e poucas com o Espírito Santo, Armando Filho, cantando no auge. Deus tomou ele numa língua extrema e me deu a interpretação. Foi um tempo de dons, e ali nasceu o movimento da igreja renovada por aquela parte do norte, porque muitos saíram dali e entenderam a visão. Então, como eu comecei a pregar muito nesses lugares, hoje eu chego, eu enfrento qualquer plateia, né? Eu enfrento qualquer plateia. É claro que eu sinto diferença quando a igreja é mais aberta, quando a igreja é mais viva, né? A igreja responde mais rápido. Sim. Mas não tem dificuldade com a igreja mais fechada.